Em Votorantim, os mais de 12 mil alunos das escolas municipais têm direito ao bolsa material e uniforme escolar. Se não fosse o cheque da Prefeitura, eu não teria condições de levar ele para a escola. A gente ganha pouco, tem muitos filhos, não tem condições de comprar o uniforme, tem aquela diferença na escola. Um coleguinha tem, outro não tem. É muito importante para mim mesmo, eu estou falando de coração mesmo. Prefeitura de Votorantim, trabalhando para todos. Prefeitura de Votorantim